Olha o carrinho, olha o carrinho, será que é carro-bomba? Que linda a bazucada, meu amigo! Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Tex Wheeler trazendo mais uma partida de conquista no Battlefield 4 E... Tá nervoso, hein, parceiro? E aqui eu tô jogando, galera, de LAV Esse veículo aqui que dá pra gente fazer umas kills sinistras, dá pra fazer muita kill Vamos ver o que a gente vai conseguir hoje aí, beleza? Tô com o Gunner jogando comigo aqui, o Ben-Wur, ARG Será que ele é da Argentina? Deve ser, né? Uur, argentino, vamos ver se o Hermano vai dar uma força pra gente aí Primeira bandeira já é nossa, vamos pra segunda aqui O meu time já tá nervoso, hein? Ó, já explotei um tanque lá, ó, daquele lado Explotei mais um Vamos pra cima? Como? Como que não pegou? Beleza, meu time já explodiu um tanque ali Então acho que agora já dá pra avançar mais tranquilo É, quero a visão de você, meu amigo Avistei os sniperos, tiro logo ao sul da sua posição Ah, roubaram a minha kill Não vai fugir não, brother Entendi Tão mirando na gente, corre time Nossa senhora Perdi muita life aqui Vamos ver se esse brother aqui, ele é engenheiro Tem um tanque inimigo ao oeste que a sua localização Preciso de reparo para o Ben-Wur... Esse é engenheiro, meu amigo? Vamos reparar, vamos reparar Vamos reparar esse tanque pra ele ficar novinho Olha lá, ninguém quis matar Onde que eu mato? Peguei na traseira dele Vamos matar ele? Matou Tá morto Tá mais um morto Esse aqui, ele tá locando em mim Mas ele deve ser só um sniper O sniper pega aquele PLD e loca Pra daí alguém vira e... Alguém vira e mandar uma bazucada, né? Então o que acontece? Provavelmente ele locou Opa Caiu bomba Peraí que eu vou recuar um pouco, time Vai dar ruim Boa, time Boa, meu time Ah, não acredito Valeu, time Valeu Jogamos bem Jogamos bem 11 barra 1 Comecei como? Comecei bem pra caramba Eu vou com esse barcão aqui, ó O barcão aqui também é vida Pra cima deles Vai que, vai que pega Bom, a única parte ruim é que nesse barco aqui Eu ainda não desbloqueei a mira termal A mira termal ajuda muito em veículos Opa, tô levando pipoco aqui É do barcão O barcão tá ali, ó Já peguei esse aqui Cadê o barcão? Cadê o barcão? Cadê o barcão? Ah, já foi, né? Vamos ver o que a gente faz aqui Tá acabando a munição na hora errada, meu Deus Vou movimentar um pouquinho aqui Uma bela posição Ah, é sério isso? Faleceu, né? É sério que você queria me detonar com esse barquinho, hein? Mais um Meu Deus do céu, cara Eu vou fazer muita kill aqui Com esse barcão Esse barcão aqui é muito bom E vamos falar a verdade, né? Meu time tá jogando bem também Meu time tá jogando muito bem Isso faz com que a gente jogue bem Tem um DBL inimigo ao oeste da sua localização Isso, desce, isso Desce mesmo Vamos correr, vamos correr que não é feio Se é que eu vou conseguir correr, né? Não deu, não deu Mas olha lá o placar 20 barra 2 Tô jogando bem de novo Primeirão do time aqui, ó E é isso aí, galera Vamos lá Vamos lá que o nosso time tá massacrando o time adversário aqui Onde é que eu vou nascer agora? Eu queria nascer lá na Alpha Porque lá a gente já fica fazendo pressão no adversário E todo mundo fica feliz Beleza, aqui mesmo Consegui nascer na Alpha Pistola na mão Ó, veículo aqui, ó Já tô com o meu tanque Me viu Ou até me viu, né? Tomou uma azucada Tá inteiro ainda? Tinha um inimigo ali Morreu Tem um inimigo aqui em cima Tô dando uma nubada, galera Tô nubando muito aqui Será que tem inimigo aqui em cima? Tinha visto no mapa, hein? Tá aqui, ó Já saiu daqui, né? Opa, tem sniper mirando em mim Tá mirando em mim Tá mirando em mim É um massacre, galera É um massacre Aqui, ó Uh, quase que eu perdi esse Não podia perder essa aqui, ó Matei mais um Hipfire Meu Deus Essa arma é muito boa No hipfire, galera Mais um aqui Tô jogando bem, hein? E olha que... Eu sou ruim de Battlefield, galera Mas eu tô jogando bem É pra avançar Vamos avançar Pega um cover aqui, ó Vamos aguardar os inimigos Eles vão ter que vir daqui a pouco 24 barra 2 Já explotei um sniper lá em cima Olha o helicóptero vindo aqui, ó Tomei um tiro de sniper aqui, hein? Opa, que é isso? Não, não, não Corre, corre, corre Deita 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 que deu ruim E o sniper tá atirando de mim, galera Ai, meu Deus O que eu faço? Se eu correr, o barco me mata Se eu ficar aqui, o sniper me mata Vamos correr Nossa, errei tudo Vamos lá, time É uma granada Ai, smoke Vou tentar flanquear ele Vamos ver se eu vou conseguir Eu tinha esquecido que eu tava com essa smoke aqui, galera Vamos ver se eu consigo aqui, ó Explodir esse equipamentinho aqui já Vou pegar aquele lá Não deu Vamos ver o que a gente consegue A hora que ele estiver ruim Eu corro Cadê vocês, inimigos? Tô esperando aparecer a primeira infantaria aqui, ó Quem disse que o bot só serve dentro da água? O bot serve em qualquer lugar Será que ele vai me ver? Não me viu Ele tá bem ocupado lá Levando a bazucada de todo mundo Ih, ó Até ganhei aqui, ó Dá pra derrubar o L, hein? Quem disse que não? Ó aqui, ó Se não dá É, meu amigo Agora o Sniper mirou em mim Agora dá pra correr Ó, ó o carrinho Ó o carrinho Será que é carro-bomba? Não! Que linda a bazucada, meu amigo Mais uma? Já mataram ele Ó, tão mirando em mim, hein? Tão mirando em mim Vamos lá Vamos pegar de novo esse bote aqui Deu pra dar uma marotada legal aqui Ó lá, ó o primeiro Ah! Só dei ajuda 96 de assist Bom, mas quando eu tenho Acima de 75 de assist Eu também ganho a kill Opa! Bazucada não Não me venha de bazucada Ó, começaram a mandar morteiros De lá pra cá Matei mais um Ó o Sniper Parece Sniper É Parece, vai Vamos ver se é o bonzão O rapaz Ele é bonzão Só corre, só corre Só corre Que ele é o bonzão Só corre E o placar Como é que tá? 28 barra 2 Coisa mais linda Mas agora tá complicado aqui Eu não tenho como avançar Ah, aquele tanque ali já foi Tem um tanque parado aqui, ó Eu vou tentar pegar pra mim Esse tanque aqui, bicho Nunca largue um tanque No campo de batalha, time Acabamos de perder O objetivo é Não Acertei mais um Mais um, mais um Nossa Que isso O que foi aquele tiro, hein, galera No ponto futuro Um lindo tiro Na verdade Ninguém percebeu ainda Mas a gente perdeu a bandeira eco Que fica lá do outro lado Mas tá bom aqui, né O problema é que agora vai começar Eles vão começar a pegar as bandeiras Não, não Opa, um acertei Um eu acertei, meus amigos Nossa Que isso Que tiro foi esse Nossa Eu tô pegando a mãe De jogar com esse tanque aqui, cara Tô gostando demais Acertei mais um lá já Mais um Deixa eu te ajudar Eu acho que ele nem tá me vendo aqui Viu Aqui vai ficar mais difícil de acertar ele Vamos pra cima, então Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Deixa que eu mato Deixa que eu mato Helicóptero Eu tô matando Bicicletinha Tô andando Galera, passa de skate aqui Eu tô conseguindo matar Com esse tanque Olha lá Não Acertei Já deu mobility nele Mais um Desativou Recarrega 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 tanque Aê Você faleceu Faleceu também Ô galera Não é que ele fala nada não Eu tô conseguindo jogar bem aqui Olha lá Matei mais um Opa Nas costas Alguém mata esse cara aí Alguém mata esse cara aí Que eles vão começar a voltar Aparecer desse lado Ah Esse eu não vou conseguir pegar não Nossa Esse deu bastante dano Preciso de reparo Preciso de reparo Boa amiguinho Valeu, valeu Beleza Valeu parceiro Vamos agradecer o amiguinho aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora vamos pra cima Agora eu tô cheio de life Nossa Olha o tanque ali Ah, eu não quero morrer não Não Olha esse placar galera 35 barra 3 A partida tá chegando no final Faltou 42 tickets 41 tickets ali pra acabar E vamos ver o que a gente consegue aqui Tentar morrer pouco, né Eu vou consertar Ô Gui, eu vou reparar aí teu tanque Vou reparar Vou reparar, vou reparar Para aí Vamos ver se consigo ganhar uma pontuação aqui Não, 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 não mata não Vou pegar cover no tanque Vou me esconder aqui pra terminar essa partida galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostarem Deixem aquele joinha aí E valeu Fui E valeu